Eu acho interessante você ter essa visão da segurança privada também. Com certeza. Porque as pessoas falam, a polícia não está aqui. Poxa, veja bem. A segurança pública vai procurar dar uma paz social coletiva. Agora, se eu quero proteger os meus bens dentro da minha casa, primeiro o seguro patrimonial. Porque as pessoas não pensam sobre isso mais. Ah, mas se você pegar fogo e chamar o bombeiro. Beleza, o bombeiro vai chegar. Vai apagar e daí? Às vezes nem apaga, só controla para não pegar fogo dentro das casas. Tá, e além disso, se o cara entrar na minha casa e roubar tudo que eu tenho. Se eu tenho seguro e tenho ali um relatório, tudo que eu tenho na minha casa, o seguro cobra esse valor, eu compro tudo de novo. Show. Ah, mas se eu vou ficar pagando seguro e o cara seguro e plano de saúde, você paga para não usar, cara. Exatamente. Eu não quero usar o meu plano funeral que eu pago lá da VMA, não sei quantos que eu tenho lá. Eu não estou pagando para usar aquilo. Mas um dia vai. Eu não, né? Funerário? Eu não quero usar não, tá louco. Ah, tá, tu vai ficar para semente então, para sempre. Eu não sei, cara. Acho que eu não vou morrer, não. Assim, pelo menos eu não quero usar. Ah, sim, lógico. E a mesma coisa, você vai pagar um plano de saúde. Ninguém quer ficar doente, mas eu pago o quê? Para que se eu precise, eu faça uso. Aí as pessoas falam, poxa, mas custa 4, 5% do valor do carro no ano, eu pagar um seguro. Tá, cara, mas se você for lá e bater esse carro em outro carro, que vale 100, 200 mil mais do que o teu, você está lascado. Está lascado. Você perdeu o teu carro, vai pagar um outro carro durante... Vai ficar uns 10, 20 anos sem carro. Ou mais, né? Ou nunca vai, vai comprar carro. Acabou. É lógico. E o pior, se você vem a morrer, a tua família fica desamparada. Perfeito. Então, as pessoas não pensam no seguro como investimento. Eles pensam no seguro como algo que gera um custo para ele. Sim. Então, vamos lá para a vigilância privada. Além dessas estruturas que nós temos de seguro, que são outras ferramentas de proteção, você tem a vigilância privada, né? Que também não consegue estar na tua casa 24 horas por dia. Tem que ter uma vigilância personalizada. Isso custa muito alto. Mas uma segurança coletiva armada que fica nos bairros, né? Faz monitoramento por câmeras, coloca alarme estático na tua casa. Isso é importante também. Sim. E eu tenho disseminado essa cultura nas reuniões de conselhos comunitários de segurança, para que as pessoas não observem só a segurança pública, mas observem também as atividades de segurança privada, a importância e a relevância. Isso tem um custo. Ah, mas eu não consigo pagar. Bom, aí nós temos que ter outros planejamentos. Perfeito. Se eu não consigo pagar uma empresa de segurança, eu vou comprar uma arma para resolver o problema? Você vai arrumar outro problema. É muito mais caro. Sim. Uma empresa de segurança, às vezes, custa. Tem empresas que variam de 20 até o valor que você quiser. Tem aquele cara que passou apitando, também gera uma segurança, uma sensação de segurança e também afasta o dinheiro para ali. E as empresas têm aquele estático móvel de moto e aí vai. Tem N tipo de portfólios aí que as pessoas podem contratar. E da mesma forma, a arma. Por que eu compro uma arma? Realmente, para quando eu estou na minha casa, quero descansar, e esse local onde eu moro tem um alto risco de assalto, mesmo com as ferramentas que eu disponho, de alarme, de segurança, de seguro. Só que as pessoas colocam a arma como primeira opção, e não como a última opção. Eu só vou utilizar uma arma na minha casa, depois que o cara entrar, que a segurança particular não vir na minha casa, e se o meu seguro estiver vencido. Entendi. Fora disso, me tranco no meu quarto, puxo para o meu quarto e ninguém vai entrar. Entendeu? E se entrar, daí eu utilizo. Não, se entrar na minha casa, que eu não tenha, porque lá do lado de fora o cara vai arrancar um barco e passar por cima do muro. Ah, sim. Também não vou deixar coisa fácil para o lado de fora da minha casa. Com certeza. O cara, pô, o cara entrou aqui, levou três máquinas de cortar a grama, levou meu motor de popa, levou minha bicicleta, cinco bicicletas. Pô, mas está para onde está a bicicleta? Ah, estava na garagem. Falei, cara, você vai ter que ter um lugar adequado para guardar essas coisas, né? Então, as pessoas também colocam, a gente chama de vitimologia no direito. As pessoas se colocam em condição de risco e culpam o Estado por uma negligência. Sim. Às vezes, nós estamos negligenciando com a nossa própria segurança. É, com certeza. Então, a primeira coisa, antes de culpar os óbitos de segurança pública, o cara, poxa vida, eu estava andando com o celular na mão. Entendi. Eu estava andando com o celular na mão, na rua, e o cara me assaltou. Falei, cara, a rua não é lugar do... Será que você não pode entrar no comércio, entrar no lugar mais simples para fazer o celular? Será que era necessário, naquele momento, o Estado está fazendo alguma coisa? Não, eu estava conversando em rede social, postando foto no meu Estado. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas observe, as pessoas... Tem cara que já foi atropelado no centro de Curitiba porque estava olhando para o celular. Daí, a culpa do motorista de ônibus é a culpa do cara que não presta atenção. Isso está bem normal, né? Isso é o atropelamento, mas fora o assalto, fora roubo, fora uma série de coisas. O pessoal não vê o que está acontecendo ao teu lado. Dá três cliques ali no gatilho, por favor, e não é gatilho da arma. Pois está bem, né? Se não... Ali no gatilho. Você já fez três vezes ali? Não, espera aí. O que aconteceu? Vai explicando, cara, que todo esse negócio aqui não está entendendo nada, cara. Então, assim, gente, a gente está com um probleminha técnico aqui. Então, eu estou vindo aqui na geral. O que eu falei com a produção é isso aqui, ó. Eu já tinha falado para fazer isso aqui e é simples. E agora refaz aí o ângulo dela, que era o que eu tinha dito. Então, agora clica na imagem, puxa para o lado... Ó, agora apareci de volta aí. Então, eu estou explicado, né? Vem cá lá, bota lá. Então, a gente falou de vigilância privada, de seguro, de outras ferramentas. O brasileiro, ele quer uma solução definitiva para o roubo. Não vai acontecer. Sim. Nós temos que aprender a conviver com a violência num país que tem um patamar de violência superior à média da América Latina, ou, pelo menos, dentro da média em alguns estados. O estado do Paraná está ali com 22, 21, uma taxa abaixando, pelo menos, aos dados que eu tinha. O Brasil tem uma média de 25, 26 e a América Latina, 27. Nós estamos muito próximos da média da América Latina. Então, a gente mora num país violento. E culpar o país violento porque as corporações policiais no país não trabalham, está equivocado. Sim. Muitas vezes, as pessoas têm comportamentos violentos. Diariamente, quem não sabe o relato de uma briga de família acabar em morte, acabar em lesão. E é comum, né? É comum. Pai matando filho, mãe matando pai, e assim por diante. Nós temos isso como comum no nosso país. Nós temos que aprender a conviver com essa violência, aprender a administrar nossas circulações, a nossa circulação em determinados locais. se eu pegar meia-noite e for atravessar a Vila Torres, há uma grande chance de eu ser assaltado. Sim, tomar um atraso. Só que não pense que é só na Vila Torres. Se eu andar no centro de Curitiba também tem risco, no Botânico tem risco, no Abirutuba tem risco, em qualquer lugar. Pô, não precisa muito. Em 97, em 1997, sim, eu sou velhinho, eu estava voltando do Largo da Ordem para pegar o Madrugueiro. E, porra... É, por causa de balada, mas assim... É, barzinho e tal. Estava voltando ali. Que eu nem fui para ficar madrugada, não. Isso era por volta de meia-noite, onze e pouca, que era para pegar o Madrugueiro desse horário, o primeiro que ia passar ali. Cara, tem uma... Sabe a Praça do Aminu? Sei, sei, sei. Então, ali... Embora eu aprecio muito, mas tudo bem. Não, eu também não, mas só para localizar. Só para se localizar. Nessa Praça do Aminu, salvo engano, deve existir essa loja ainda. Praticamente de esquina tem uma loja de instrumentos musicais. Era essa artória ali, se não me engano. Ali perto. Eu acho que é isso mesmo. Cara, eu estava vindo pela calçada oposta da Praça do Aminu, descendo para ir pegar lá no passeio público o vermelhão lá. Aí eu vi uma turma subindo. Mas uma turma que na época de metaleiro e etc, etc. Aí eu estava acompanhado com o rapaz e falei assim, irmão, eu não quero confusão. Vamos atravessar aqui, para ir sim, para a calçada dessa loja de instrumentos musicais. Vamos evitar. Problema. Atravessamos. Rapaz, mas foi igualzinho fumaça ninja que explode aquele negocinho, aparece o ninja na tua frente. Apareceu uma galera na frente que fechou e as calçadas ali são largas. Fechou. Salvo engano, mais uma vez, uns 12 cabeças. Mas na mesma estirpe que eu. Não era maloqueiro nem nada. Dava para ver pela pele, pelas vestes e tudo mais que falaram assim, passa a boina. Nessa época, eu usava uma boina maquinista que a aba prendia ali. Sei, sei, sei. Eu era skatista com umas correntes aqui na calça e tal. Eu olhei assim, analisei tudo, cintura e tal, andando, né? Falei, cara, na mão grande, aqui não. Aí eles fecharam aqui, eu passei, aí quem estava comigo foi rendido, aí, porra, estou aqui atrás e tal, que eu virei, o maluco já me puxou para me dar-lhe um murrão no meio da cara. E aí a gente saiu, para resumir a história, no cacete ali e tal, tudo mais, todo mundo prejudicado e segue o bairro. Mas na mão grande não vai, não vai, mas é justamente isso dali. Então você vai, não interessa o horário onde está, o risco, ele é alto. Sim, e outra, o criminoso, o pessoal, ah, o cara morador de rua, morador de rua, geralmente não apresenta risco. Sim, ele faz pequenos furtos em residência, madrugada, rouba fio, incomoda, não furto de coisa muito, assim, não são todos, né? Sim. Nem vou falar morador de rua, ninguém mora na rua, pessoas em situação de rua, né? Perfeito. Vamos colocar ali a população de rua de forma geral. Eles cometem basicamente alguns furtos simples, né? Sim. Defiação, oportunistas. Sim. Em sua grande parte. Alguns sim cometem roubo com faca, mas nunca vi em uma situação ou relato de pessoas em situação de rua assaltar com arma de fogo, mas são ricos potenciais. Sim. Essa população às vezes está contaminada com AIDS, com sífilis, com doenças transmissíveis. Perfeito. Então hoje, você reagir num assalto hoje, você pode não correr o risco de levar um tiro, mas pode correr o risco de contrair uma AIDS, uma sífilis, uma doença mais grave. Então às vezes não vale a pena resistir hoje na porrada. Não, não é isso. Ah, vou reagir contra um cara ali que é meio maltrapilho e coisa tal, eu falei, cara, e o risco de você pegar? Nós hoje na corporação, nós temos diversos dispositivos aí incapacitantes, né? desde o elétrico, eletrônico, desde o gás-pimenta, bastão. Mantenha a distância. Mantenha a distância, porque o contato com o criminoso hoje é muito arriscado. Principalmente em regiões de maior vulnerabilidade social, onde os controles aí de sexualidade são mais difíceis, o cara não usa preservativo, que eu acho muito importante utilizar. Total. Então, são situações em que o policial pode colocar. E tem muitos policiais contaminados por esse tipo de situação, não só no Paraná, como no Brasil inteiro, por conta de entrar numa situação de lesão corporal, entrar em conto condivido e acabar contraindo uma doença. Às vezes curável, às vezes incurável. Sim. Mas independente das situações, é um constrangimento. Total. Até você ter certeza de que, pô, não tem nada, ótimo, beleza. Eu já atendi ocorrência em que o cara, realmente, com soro positivo, jogou sangue para todo mundo que é lado e falei agora. Vendo o olho, vendo o olho, vendo a mão, vendo a mão, desespero bate. Desespero bate, cara. Daí fui lá, fiz exames, coisa e tal. Não deu nada até hoje. Mas isso fazia ano já, né? Sim. Mas e o medo? Fica eternamente. Você é doido, fica maluco. vou estar com 70 anos, falei, pô, será que aquele cara... Eu vou fazer exame de novo. Eu passo anualmente? Sim. Primeiro, para a minha saúde e segundo, que é preciso também. Sim. Olha, também não é novidade que eu vou falar aqui. Tem um... Eu não sei a nomenclatura que é e você com certeza vai me ajudar nisso. Na formação, existe uma matéria ou um curso, seja lá o que for, onde tem formas de você estar numa cena de crime ou houve um acidente. Preservação do local de crime. Perfeito. Isso dali. Recentemente tive uma situação aqui no Cajor, mas já te passo o relato. Aí, eu tive uma oportunidade muito trágica, horrível, isso, de ter sido a primeira pessoa a chegar na cena do crime, naquela situação onde o ex-deputado ou deputada, não sei qual que é, a Carly Filho lá que matou os meninos lá, enfim, essa história ali, fotografando. então, como já tinha anos fazendo esse tipo de situação na noite de fotografia jornalística, da famosa fotografia que torce o Saisang, como a população gosta de chamar. é o antigo tribuna da TV lá. Não, aquela tribuna que... Isso, isso dali. Mas era um jornal interessante. Era interessante. No Rio, a gente tinha um jornal lá chamado O Povo, que era a mesma pegada, o dia, também é a mesma pegada. Então, eu cheguei na cena, fora eu ser o primeiro dos donos do imóvel lá onde foram parar os veículos lá e tal, que viram. Uma cena plástica extremamente desagradável, horrível e... Como toda cena de crime. Toda cena, cabulosa, cabulosa. Não gostaria de ver aquilo ali. Me dá pesadelos? Não, gente, já vi tanta coisa, vocês então, muito mais aí pela estrada longa da vida de vocês e na profissão. Nós temos um controle emocional, não é que isso não afete a nossa... Sim, mas controla, é isso aí mesmo. É o que eu tento falar para as pessoas assim, gente, eu não sou da área, não sou da área, mas vira uma chave, igual aqui. Aqui, eu estava no momento aqui de montar o podcast aqui na área de produção. Estou preocupado com áudio, isso, aquilo, na hora que eu me coloco sentado aqui, a chave vira para trocar uma ideia. Quando eu pego um equipamento fotográfico independente qual é a área que eu vá clicar, pode ser jornalística, pode ser, sei lá, política, pode ser acidente, social, enfim, a chave vira para cada uma delas. E nessa, a chave vira. Eu estou na noite, eu sei tudo que pode acontecer. Era uma época que trabalhava com rádio diretamente ligado na frequência da polícia, então você sabia. Hoje está difícil. Hoje está difícil. Então, mas isso eu estou falando lá atrás, bem lá atrás, muito lá atrás. Então, eu estava no meio de uma festa, no meio, assim, duas quadras. Eu escutei a pancada, falei, cara, que fiquei procurando já que a gente fica naquela, né? O que é, onde é que foi, etc, etc. e logo copiei no rádio e fui, toquei do lado e fui. O que eu cheguei e falei, cacetado. Então, dentro daquela situação toda, eu sabia o que eu não podia fazer. Assim como eu fazia fotografia de parto de criança e vários cursos dentro de maternidade, porque, primeiro, eu não posso construir prova contra a equipe médica, contra o hospital, nada do tipo. Depende de qual o teu objetivo da foto. É lógico, mas eu estou sendo contratado pelo pai e pela mãe. Entendeu? Então, eu não posso construir essa prova com nada. Então, até os próprios hospitais, eles te liberam para fazer foto em determinado momento. Você não pode estar ali o tempo todo para fazer foto. E se está, lente virada para baixo para não ter problema. Até porque, é que às vezes, tem uma questão de você atrapalhar o procedimento. Também tem isso. Mas vamos lá. Você falou sobre isolamento local de crime. O que é o ideal? Você presenciou um crime onde tenha vítimas fatais, vamos dizer, óbito, né? Sim. Seja de trânsito, seja assalto, seja roubo, contra o armado, qual que é a situação? Preserve o máximo de espaço possível. Nós temos ali o local do evento, do fato, do ponto crítico mesmo, né? Do local do fato em si, onde está a vítima deitada e alguns vestígios que eles serão coletados. Por que o crime no Brasil, às vezes, ele tem dificuldade e complexidade em apuração e os acusados e autores mesmo do fato acabam sendo inocentados? Não é por culpa da polícia, não é por culpa dos órgãos de segurança pública. É por culpa de curiosos ou de parentes que vão no local de crime. Ai, meu filho. Ai, olha que bonito uma munição. Cara, para que tu vai pegar aquilo ali, irmão? Entendeu? Aí você contamina isso e isso acaba sendo desconstituído como elemento probatório. Perfeito. Às vezes, a posição do cadáver, né? Ah, vou dar a primeira coisa. Socorro a vítima. O cara está morto, não tem por que eu ficar do lado. Isola o máximo possível. Se você puder isolar lá 500 metros, isola, mil metros, isola. Porque aonde aconteceu o fato, até onde se distanciam as provas, há uma série de elementos. Por exemplo, o cara em dívida é esfaqueado. Onde é que pode estar essa faca? Ah, 200 metros. Ah, achei a faca aqui. Vou colocar a sua isola só a faca? Não. O ambiente é maior. Aí você vai ver vestígios de pegada, né? Outros vestígios de sangue. Várias situações que podem envolver um crime. Então, isso vai muito da experiência do policial militar no isolamento do local de crime e das pessoas que, eventualmente, estejam presenciando um cadáver, um morto ali no local. Poxa, contribua com a gente. Não fiquem violando o local de crime. Não fiquem tirando foto, fazendo selfie com uma pessoa que está ali. Pelo amor de Deus. E isso tinha demais. E era muito, né? Pô. Até hoje, é. Até hoje. Até hoje. Eu acho que o pessoal, ah, eu quero ver a foto do crime. O cara, entra num site lá que tem um monte de foto de morto, se você quiser. rapaz, eu já vi gente, não sei se você já viu isso, mas eu já vi testemunho ocular do cadáver estar ali, a pessoa deitar do lado e fazer a selfie. Ah, você já tem um monte. Eu nunca presenciei porque é difícil, né? Eu puxei o cara e falei, irmão, eu falei, apaga essa porra, ele está maluco. Mas já era, né? As pessoas perderam o sentido da vida e o valor de um ser humano. Total. Pior que seja, aquele cidadão que está deitado ali em óbito, aquilo é uma vida pertencente a um Estado de Direito. Perfeito. E aquela vida tem uma família, tem irmãos, tem amigos. Perfeito. Ele pode não valer nada, mas o sentimento das pessoas vale. Que perderam o camarada ali é complicado. Ah, ele matou uma polícia, beleza. Tinha que morrer mesmo essa praga, não tem problema. Mas o problema não é ele morrer. É quem ficou. É eu ficar violando a intimidade da família. Perfeito. Eu já vi pai chegar lá, ainda bem que a polícia matou que esse cara não valia nada. Sim. Praga desse meu filho tinha que ter morrido. O ser humano, aquela pessoa não vale nada. Mas o sentimento, a história dela na família, quando era criança, quando foi adolescente, antes de ela se tornar um criminoso, ele tem uma história. Sim. E essa história é valiosa para a família. Com certeza. As pessoas que vão para a criminalidade por diversos fatores e nenhum deles é determinante. Você estuda ali, você pega lá a polícia comunitária, a polícia cidadã para um povo cidadão que o Robert Maldarucki do Cornel César, por exemplo, um livro que eles escreveram, que fala de polícia comunitária, explica. Não existe nenhuma variável determinante para a criminalidade. Ou seja, o indivíduo pode se tornar um criminoso pela própria vontade ou por outros elementos, necessidade, situação psiquiátrica, psicológica, dificuldade financeira, a proximidade com as drogas que tem levado muitos jovens e adultos para a prática de ilícitos, entre pequeno e de grande vulto. Os bolsões de pobreza nas grandes comunidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde a cultura daquelas pessoas já é voltada para o traficante anda de carrão, anda de corrente. É igual o cara que sonhou em jogar futebol, você é jogador de futebol igual o Ronaldinho. Quantos traficantes chegam naquele nível? Quase nada. São grandes empresários do crime. O cara que é dentro da vida criminosa para ser traficante, ele não vai ter uma vida longa e vai passar 19, 20 anos. Raramente os grandes empresários do crime que tem muito dinheiro e tem muito caro mesmo, esses caras vão chegar lá e vão continuar onde eles estão e não deixam ninguém crescer. Quando você começa numa ascensão, criminosa, o próprio tráfico vai ter que cortar no meio. Já some ali. Aí eles ficam dando essa propaganda do mundo ideal. Olha aqui o carranho que eu tenho, olha a motona que eu tenho, olha a correntona que eu tenho. Só que se você crescer e ficar igual a ele, você vai concorrer. Porque você foi criado naquele ambiente e está no ambiente em que ele está produzindo. Ele não vai te abrir. Ó, abre uma lojinha de tráfico do lado da minha aqui. Não é igual você montar um comércio de CD, que antigamente nós tínhamos, lojinha do Paraguai e monta do lado da minha. O que eu não tenho, você vende. Se for montar um biqueiro do lado do cara ali, você vai morrer, meu irmão. Já era. Você vai tirar o dinheiro dele. Então o cara acha que, ah, vou virar traficante porque o cara é sampadão. Vou virar assaltante porque o assaltante também tem. O nicho de mercado dele. Tem um planejamento. Sim. Entendeu? Então as pessoas, o jovem, hoje aliciado pelo tráfico, a título de uma boa vida, melhor do que a que ele tem. Por que que isso acontece? Porque o Estado não chega nessas municípcias. O Estado, como eu falo, é a União, de forma geral, né? Não chega nessas comunidades, não oferece uma estrutura para que esse jovem cresça, tenha consolidado a sua história de vida para se tornar um grande homem. Para ser bem-sucedido, não preciso ganhar milhões. Eu preciso saber administrar o meu financeiro. No momento passado, em articulações políticas, em propagandas políticas, também soubido como política. Depois conta a história. Eu falei, é importante que nós façamos projetos bons serem desenvolvidos. E os projetos estão aqui para todo mundo que possa ter ideia, apresentar e desenvolver. E alguns foram desenvolvidos efetivamente. Dentre eles, educação financeira. Boa. O brasileiro, ele tem hoje, acho que ele investe na Bolsa de Valores em torno de 5% a 10% do brasileiro que investe na Bolsa de Valores. Coincidentemente, as pessoas mais ricas do país. Sim. Uma pequena parcela de pessoas que estão na classe média ou classe média alta ali que investem na Bolsa de Valores. E eu me incluo dentro de 5% a 10%. Tá bem, hein, Cagate? Não, eu sou pobre. Tá bem, não. Não, você falou dados aí, agora não, não. Não, mas é que é uma história. Classe média alta. Não, não, eu tô em... É que classe média alta acordo com o Lula tem que ter duas televisões em casa. Então, acho que eu sou milionário. Eu tenho quatro, né? Meu filho, minha esposa, meu quarto na sala. Então, eu sou milionário. O cara é rico, tem duas televisões, eu tenho quatro. Pô, tá bom. E o celular também conta como televisão, né? Então, é 5%. Imagina. Você deve ser trilionário. Tem câmera também aqui, ó. Não, não, não. Se é trilionário... Então, vamos lá. Imperador de boleto. Então, se as pessoas tivessem uma visão financeira, econômica, em um país estruturado como os Estados Unidos, acontece que nós queremos o que os Estados Unidos têm de bom. Perfeito. Mas a gente não vê o esforço que eles levaram pra chegar no Brasil. Perfeito. Eu quero ter a riqueza do japonês, mas eu não quero praticar o esforço que ele fez em educação pra chegar lá. Perfeito. Sempre o caminho mais fácil. Eu quero ser milionário. Eu vou lá, vou lá, pego o dele e pego pra mim. Sim. É isso que o brasileiro pensa. Eu simplesmente eu quero ser rico americano, o sonho americano. Mas o sonho americano, ele foi consolidado em quantos anos de história? Então, o sonho brasileiro deve ser construído a partir do quê? De uma educação financeira das pessoas tendo o que é uma visão comercial. O cara, ah, mas a bolsa de valores é jogar na roleta russa. Não. Eu estou entrando num outro patamar. Sim, sim, sim. Porque é o financeiro que leva, muitas vezes, a pessoa a cometer crime. Ele quer ter uma estabilidade econômica. Ele quer ter dinheiro. Perfeito. Cara, você quer ter dinheiro? Estude. Vá conhecer o que é o sistema de bolsa de valores e pare com essa visão de que bolsa de valores é um jogo, é uma roleta russa, é pôquer. Pôquer é pra descontrair, é um esporte. Roleta russa e você vai lá no bingo da igreja e joga. A Mega Sena, uma vez por ano, você pode ficar bilionário e a tua chance de ficar rico na Mega Sena é muito pequena. Agora, uma pessoa que constrói uma vida consolidada desde a sua juventude, com 18 anos, abre lá uma conta numa corretora qualquer, como o rico e tantas outras que existem e faz um aporte financeiro de 30% do seu rendimento, certamente, antes dos 35, 40 anos, ela vai ter pelo menos um milhão de reais. O que vai dar pra ela é um rendimento mensal de em torno de 8 mil reais. Hoje, qualquer pessoa do Brasil consegue sobreviver com tranquilidade com 8 mil reais. Ah, sim. Não vai viajar pro exterior, não vai pra Miami, coisa e tal, mas ele pode se programar, de repente, até ir pra lá. Perfeito. Se programando, o sonho brasileiro de alcançar a estabilidade econômica, ele não é inalcançável. Só que ele depende de planejamento e esforço. Acontece que as pessoas querem, por meio de um salto muito grande, alcançar esse sucesso sem esforço nenhum. Perfeito. Nada é alcançado sem esforço. O atleta de futebol, o cara que entra na escola de futebol ou de colégio, ah, eu quero ser jogador de futebol, mas o cara começa a fumar, começa a beber, não vai pra academia, não pratica esporte, não estuda o fundamento do esporte, não vai ter sucesso. Perfeito. O cara quer ser policial, mas não estuda, não vai chegar. Ah, eu sou sérgio de polícia, mas eu quero ser oficial da polícia. Vou ter que estudar lá pra ser oficial da polícia, frequentar três anos da academia, passando vestibular. Ah, mas oficial eu ganho mais do que eu. Claro, o cara estudou mais, o cara teve mais formação do que a minha e tem uma resposta melhor que a minha. Aí, aqueles que são alguns oficiais que querem, ah, eu queria ser juiz, mas não sou. Pô, mas o juiz também estudou, ralou pra caramba. E assim o médico e outras carreiras. Então, são carreiras de mérito. Sim. E eu só sou, o meu sucesso, o meu fracasso só depende de mim mesmo. Perfeito. De ninguém mais. Perfeito. Certo? É isso mesmo. É isso mesmo. E como é que funciona, então, você está trabalhando hoje dentro das comunidades? Eu tenho um foco específico na região do Jardim Botânico com a população de rua. Isso alcança o mercado municipal ali de Curitiba, que tivemos informações recentes, ali a roda ferroviária, aquela linha entre a Comendador Franco, ali em frente a FIEP, que vai até a divisa que gare com a região do 12º Batalhão. Também atuo ali com os conselhos comunitários de segurança pública. Sim. Isso não é um programa meu, apenas a minha área de trabalho. Eu desenvolvi, com essa experiência de trabalho, uma metodologia de aproximação com a população de rua. Eu preciso identificar o problema que eles têm e extrair disso informações de segurança pública que nos valem para planejamento. Eu repasse isso aos canais de comando e às autoridades competentes e estabelece os planejamentos adequados. Entendi. Então, através dessas abordagens com a comunidade, com essa população de rua, que são situações de pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também apresentam um risco social. Perfeito. O que eu identifiquei? E isso eu posso falar porque isso não é dado só meu, mas é de caráter público. Nós temos ali em torno de 95% daquelas pessoas são usuários de drogas. E algumas delas estão em situação de rua por conta do consumo de drogas. O que nós soubemos com algumas informações dele, o que eu soube também. Muitos deles praticam o microtráfico. Eles vão lá, pegam uma pedrinha, desmancham em cinco, montam cinco cachimbinhos e distribuem naquela galerinha que fica encostada nos barrancos. Fumou, faz afora, vai lá com mais a pedra e assim faz. Então, não é mais o tráfico com cinco, dez, quinze, vinte pedras. Já é uma pedra dividida em cinco para consumir imediato. Caraca, a coisa está ficando cada vez pior. No Cajuru, quando eu voltei a trabalhar na rua em 2020 aqui na região do Cajuru, a gente observou o quê? Na minha época, em 2000, quando eu entrei na polícia, o tráfico era um pouco mais escancarado. Os caras andavam lá com 100, 200, 500 gramas de pedra traficando. Hoje não. Hoje ele pega esses 500 gramas, pulveriza em dez, vinte, trinta usuários traficantes, que é o cara que vende a droga para poder sustentar o próprio vício e às vezes não sustenta o próprio vício, como toda a pedra que ele tem, acaba morrendo pelo tráfico. e isso facilita para o tráfico uma dinâmica do quê? Eu não vou perder 500 gramas. Eu vou pegar 500 gramas, dividir em dez caras, dou 50 gramas para cada um e isso faz com que essas pessoas eu não perca todo o meu tráfico. Cai um traficante, mas eu tenho mais dez rolando ali. Entendeu? Então ele pulveriza essa droga. Então onde tinha uma biqueira, tem uma biqueira responsável por dez traficantes. Se você vai na biqueira, o cara não tem uma grama de cocaína. Caraca, é, cara. Hoje tem as casas cópias que ficam longe dos espaços de pobreza. Então o cara traz a droga suficiente para o consumo naquilhado naquela região. Salvo ainda alguns traficantes anteriores que tem uma metodologia ainda ultrapassada e que vote me a caia e daqui a pouco o cara muda. Então, aí nós vemos hoje uma decisão de STF, ah, vamos colocar aí 60 gramas, 100 gramas para a porta de tocos, de maconha. Isso foi liberado? Não, não. É uma decisão que ainda está em andamento. Ah, tá. Ainda, o crime de porta de tocos ainda existe. Apesar de que a penalidade, olha, o juiz fala, você foi condenado por porta de tocos. A tua pena, usar droga, faz mal à saúde. Essa é uma advertência. Administração verbal. Cara, você vai ser condenado aqui agora. A minha condenação para você é ter debociado a verdade. Se você usar droga, você vai morrer. Pronto, acabou. O cara sai dali com os porros de pai. É. Sai com quantos dentes criminais. E o usuário traficante está partindo para esse mesmo lado. Eu não vou citar aqui decisões de quais são as autoridades que decidem, mas, de forma geral, se fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, vai verificar que pequenas quantidades de drogas estão sendo liberadas como figura do usuário traficante, partindo para o usuário. Como é que é hoje o usuário? Por exemplo, aqui é uma biqueira. Gente, não é, tá? Mas vamos dizer que seja uma biqueira. Eu sou o traficante... Está preso. Continua. Eu falei que eu ia conseguir e também vou de prisão. Não, eu sou o traficante, mas, pô, vamos dizer que o policial não sabe. Nem você, nem a polícia. Nem a polícia. Estou aqui, produção é usuário e... e você está... de bobo passando aqui na rua. Aqui no local. Beleza. Aí vem um polícia. Agora chega um polícia que não é tudo. Chega um polícia ali. Não vai chegar em mim. Porque supostamente eu sou mais esperto. Eu não sou o traficantezinho ali, o bobinho da biqueira. Eu sou o cara mais esperto ali. Ele é o bobinho que está com... com a droga, se é traficante, enfim, sei lá como é que é. Aí o policial chega ali. Como é que funciona hoje esse porte de droga? O que que diferencia de usuário... Tem várias situações que configuram... que distinguem, né, o tráfico do porte. Eu já conduzi traficantes por estarem com papelote de cocaína no local e fugirem apenas com o dinheiro. Abordei o cara... Porque eu abordei o cara em local que reiteradas ocorrentes demonstram que ali era uma biqueira. Que o ânimos dele era de... ganhar dinheiro com o tráfico. Então foi conduzido, o delegado fez flagrante e respondeu o processo, mas antes conclui o processo o cara na rua. Morreu. Ah, tá. Não, foi pra rua e morreu. Ele foi preso, saiu na audiência de custódia, passou acho que uns 30, 40 dias, acabou morrendo. Entendi. nada a ver com isso. Ele morreu por conta do próprio tráfico. Entendi. Não vou citar nomes porque eu não lembro o nome do cara e também não me interessa. É lógico. E outras situações que eu peguei o cara com uma ou duas pedras de crack, também foi conduzido, mas eu demonstrei que aquele espaço e a conduta dele e o histórico dele também está de acordo com a conduta de ir contra a lei e vender a droga. E você consegue distinguir com a tua experiência e a observação o usuário de um traficante. O usuário vai ter um emprego, tem um carro, esse cara às vezes tem uma bicicleta, mas são características diferentes. E já o traficante ele está ali o quê? Tentando absorver dinheiro desse espaço. Normalmente ele vai estar o quê? Com uma quantia de dinheiro trocado porque está vendendo pedrinhas ou bucha de cocaína ou coisa parecida. Hoje tem até o Pix, né? E até algumas distribuidoras envolvidas com o tráfico, o cara chega lá, passa o cartão, passa o Pix, o cara vai lá em outro lugar, pega a droga. Então a coisa está bem diferente. Bem, bem complicada. Então o que eu falo, hoje nós como Polícia Militar e Polícia Preventiva, nós temos o trabalho de coibir as ações de venda de drogas. E eventualmente capturando o traficante que estiver ali muito fácil, muito notoriamente visível. Prendendo em flagrante. Mas nós necessitamos, sim, no país, de forma geral, de estruturas voltadas ao quê? A investigação criminal. Mas isso depende do quê? De que as comunidades onde têm instaladas esses traficantes também se manifestem, né? Por meio de narco-denúncia, denúncia anônima, 181, uma série de coisas. Mas a comunidade, às vezes, o quê? Poxa, mas você prender esse traficante, esse cara vai parar de comprar na minha loja, vai parar de comprar na minha distribuidora, vai parar de comprar no meu mercado. Ali, o que eu conversei com algumas pessoas da região? Poxa, todo mundo sabe que a Vila Capanema tem alguns pontos de tráfego muito fortes ali. Sim. Ali foram abordados, mais ou menos, em torno de 1.032, duas pessoas em situação de rua. Ah, tá. E foram comentados com ele, quanto o cara usa mais ou menos de droga ali? Ah, usa em torno de 50 reais por dia. Faça a conta. 1.032 pessoas a 50 reais por dia, durante 30 dias, um milhão e meio a 10 reais, mais ou menos. Isso é o faturamento só dessa população de rua. Fora, estudantes, universitários, pessoas que trabalham que passam por ali e usam droga. Um escalonável pra caceta. Muito dinheiro. Então, a população de rua gera esse movimento com as pedras de crack. Entendi. Cada um puma em média 10 pedras no dia, a 5 cada uma. Só que, eles trituram essas pedras que não dá nem tempo de você pegar. Quando você chega lá, o cara já acabou com uma pedra de crack. E hoje, se eu pego um cara com uma pedra de crack, eu encaminho pra termos circunstanciado e ele é liberado automaticamente. Daí, vai no juiz, pô, você tá com pedra de crack. Agora, você pode condenar, o que acontece? Esporro. Tá, e o que vai esporro? Vai morrer. Ou então, faz mal pra saúde. Mal pra saúde. Praticamente igual a uma cigarra. Você compra um cigarro, vai morrer de câncer. Vai morrer de câncer. Aí, o cara vai atravessar a rua mais atropelado, morre de câncer. Mas ali, o cara não vai morrer por conta da pedra. Sim. Ele vai morrer por conta das dívidas com o tráfico. É uma boa pergunta nisso daqui. Me disseram, e agora vou perguntar pra ver se é verdade. Sou traficante. Tá preso. De novo, consegui. Tô batendo recorde. Daqui a pouco, eu peço música. Tá preso. Sou traficante, mas dessa vez... Tá preso. Consegui. Música, eu quero agora. Vem falar em música. Já vamos. Já vamos. A pergunta é assim, não sou traficante. Mas queria ser, né? Não. Tô fora. Eu sou o bosta do traficante, que tá com essas pedrinhas e tal. Fui preso. Agora sim. Fui preso. Eu tenho uma dívida com o traficante lá, com o dono da biqueira. Sim. Beleza. Fui preso e tal. Sei lá como é que é esse rolê. Juro que eu não quero nunca saber nesse negócio. Por isso eu vou perguntar. Saí. Eu tenho que pagar o maluco lá, não tem? Com certeza. Como é que eu pago esse doido? Cara, tem duas situações que eu já vi acontecer em casos práticos e comentários também na comunidade. O cara que usava drogas, aumentou suas dívidas e acabou virando usuário traficante. Perfeito. Pô, eu uso demais, porque eu estava se põe a minha conta. Ah, mas tá aqui, cara. Você vai vender pra mim outras pedrinhas. Foi que o irmão do cara também fumava uma ali, né? Mas trabalhava, tinha emprego e coisa e tal. Aí esse cara, pô, hoje eu vendi 20, mas me dá 40 pedrinhas, vai lá e cai preço. Vai devendo lá, seus milão lá pro cara lá. Pro cara. Aí o cara faz o seguinte, irmão. O teu irmão saiu daqui, foi preso, caiu com 40 pedras, você tá devendo pra mim. Pô, mas eu não tenho nada a ver. Eu só vou lá e... Cara, foda-se. Eu quero a minha conta, paga. Sim. Ou você morre, ou ele morre na cadeia. Beleza? Amanhã, tá aqui, as 20 pedrinhas, vai lá e paga. Aí o cara começa a vender, usar, vender, usar. O que acontece? Cai preso, daí os dois saem. Ah, rodou. Vai falar, ó, vocês vão morrer, ou vocês vão trabalhar pra mim. Entendi. Aí você aliciamento. É, aí eu... Detalhe, tem piada de 12, 13, 14, 15, vai até os 20, 30 anos. Eu acho, se lascando, pagando. Daí o cara vira o olheiro da biqueira. Entra nesses cargos aí. É, vai ter os cargos, os subcargos ali, né? Mas ele nunca vai ser o patrão do tráfico, como lá na adolescência, ele, pô, o traficante tá com carrão. Pô, né? O fulano lá de tal tá andando com BMW. BMW, esses caras aí, eles têm o domínio. Esses são os empresários do tráfico. Trazem droga de carro, de avião, de helicóptero, sabe o que faz? Tem os games dele pesados. Então, isso daí... É que essa visão do tráfico que é passada pras comunidades, né? Lá no Morro do Rio de Janeiro, por exemplo, toda criança quer ser fodão ali, mas o cara nunca vai estar liderando um grupo de pessoas. Com certeza. Vai ser sempre o miserável, mais pobre que o trabalhador que trabalha no mercado. Sim. Por quê? Porque tudo que ele ganha, ele consome no tráfico e ainda fica devendo. Entendi. É, me disseram que assim, porra, quando tu vai, tu é... Pegou o negócio e foi preso, quando tu sai, o cara que te vendeu e você não pagou, matou você, acabou. Não, depende, depende da situação, depende da negociação, vamos dizer. Da negociação, depende do impacto financeiro. Entendi. Às vezes é que geralmente as pessoas, elas combinam em uma comunidade, eles se conhecem. Entendi. Agora, se o cara quis dar um balão, um pialo no cara lá... Aí não. Deu o pialo uma vez, ficou devendo, foi lá, foi trabalhar pagado, aí perdeu de volta. Tem que ver, assim, aí o papo é outro. O papo é outro. Entendi. E algumas situações até tem, assim, não vou dizer pra você que todo cara que cai com pedra e fica devendo morre, porque não posso até afirmar isso. Ah, sim. Mas há um grande percentual. Que acontece mesmo. Mas geralmente é quando o cara fica devendo, vaza fora da vila e volta lá querer sapear, tava morrendo. Aí tem as brigas de facção, briga de gangue, como todo dia se vê na televisão. Direto. Cara, que bravo isso dali. E acaba que isso tem muito a ver com o que você falou. Que a gente sabe, não é só você que falou, todo mundo sabe disso. O sistema, o governo, enfim, independente de qual governo que seja, qual partido interessa para o governo. Não vem me falar aqui, eu falei, eu posso defender os meus princípios, sim, não é de direito. Família, coisa e tal. Sim. Mas vamos falar a verdade para você, nem governo esquerdo e de direito deu a solução para o governo de drogas. Não deu. Por quê? Passou Lula, passou Fernando Henrique, passou Bolsonaro, passou todo mundo e ninguém deu a solução. Deu a solução. Então, não é culpa e nem mérito deles. E não é no Brasil isso. É. Isso é mundo, porra. Principalmente os países latinos aqui que estão, que estão muito próximos da Bolívia, que é um grande produtor de cocaína, todo mundo sabe. E a nossa proximidade com esse país prejudica muito. Sim. Porque a nossa zona é a Rota Internacional de Drogas. Assim como foi durante muito tempo lá nos Estados Unidos e China que tinha lá a questão do ópio que produzia heroína. Então, são várias situações. Sim. E falo para você, a droga existiu, existirá e sempre vai existir. Nós temos que aprender a conviver com ela. Como? Combatendo o uso na infância e juventude. Nós temos que ter políticas mais consolidadas. Por isso que eu sou a favor, às vezes, de colégios com maior disciplina. Não estou falando que o governo precisa criar colégio militar, mas criar disciplina em colégio. algo que foi debatido recentemente nas câmaras de educação com alguns professores é o quê? O professor perdeu o seu respeito em sala de aula. Minha mãe foi professora. Minha também. Eu tinha mais medo da minha mãe quanto professora quanto em casa. De doido. Porque em casa eu tocava horror, pulava muro, fazia o terrorismo. Na escola eu tinha medo. Porque lá ela era pedagoga. Minha mãe. É isso aí. E o pior, meu pai era delegado de polícia civil, então não lascou. Se eu fugir da escola eu vou preso. Como um cacete. Como um cacete. Aí cunhado, polícia. Não tem como. Tinha falecido, não tinha como. Estão na linha, meu irmão. Então lascou. Mas tem pessoas que não têm essa mesma possibilidade. E que se desenvolvem de outra forma. Mas é preciso o resgate da autoridade da mãe, da autoridade do pai, que hoje perdeu-se isso. Dos matriarcas e patriarcas da família, dos avôs e avós. O avô falava, eu tinha medo do avô também, da minha avó. Até hoje, acho que eu tinha. Faleceu ano passado, não tinha medo da minha avó. Sim. O que ela falava era lei. Sim. Matriarca. Fique quieto aí. Eu com 43 anos, tá bom. Tinha medo da chinelada ainda. Sim. Até porque a chinelada ela voa, né? Exatamente. A chinelada de mãe é cabulosa. Cara, eu tinha mesmo GPS aquele negócio. Você acha que se aparecer um cara com um fuzil na frente, eu não tenho tanto medo. mas minha avó com chinel daqueles havaianos, eu tinha calmo, eu corria, é doido. Aquilo era cabuloso. E isso se perdeu. Fala em violência contra a juventude quando você bate uma criança com o intuito de educar. Isso prejudicou muito a nossa evolução como sociedade. Nós temos que ter valores. Só que também, hoje nós temos uma sociedade da década de 80, que teve ali uma liberação da maconha, liberação, surgimento da maconha, do crack, entre 80 e 90, até início do ano 2000, um aumento intensificado no uso de crack. Se você pegar na população hoje, os usuários de crack, eles estão nessa média de 35, 40, 43 anos. Eventualmente, o mais jovem e o mais velho. Os adolescentes estão entrando nessa faixa também, mas com maconha já ali. Então, a porta de entrada dessas drogas, creio eu, pela observância, tem sido a maconha, tem partido para outras drogas, eventualmente a cocaína, mas a cocaína é muito cara. E acabam partindo para o crack, que é uma droga que tem o efeito, uma toxicidade elevada, causa isso, sei lá, que causa aquele negócio, muito grande. Alguns falam, pô, deve ser até melhor que mulher, porque o cara cai naquilo e nem mulher vai atrás. Ou melhor que homem, porque mulher quando cai também não vai atrás. Então, eu não sei qual é o sentido e qual é o efeito dessa droga tão significativa. E como que não há uma política de combate, enfrentamento da droga na parte de consumo. O que eu observo também, quando nós tínhamos uma lei que reprimia o usuário com penalidades, e não estou aqui falando da penalização de condutas, mas é importante, nós temos um direito penal mínimo, direito penal máximo e eles equilibrados. Direito penal mínimo é a descriminalização, despenalização, direito penal máximo, pena de morte, gravidade. Mas nós temos que encontrar um meio termo na drogadição para que a gente tenha um equilíbrio social em que as pessoas tenham a capacidade de estabelecer programas e projetos de governo mais consolidados. Se eu não tiver uma política de repressão ao consumo de drogas eficiente, que está se discutindo no Senado hoje, inclusive, e no Congresso, acho que foi o Pacheco que apresentou lá uma proposta de lei para a criminalização do porte de tóxicos. E eu sou a favor, porque eu criminalizando o porte de tóxicos eu vou fazer o quê? Uma repressão imediata, se as pessoas falam, estou com medo de ser preso, não vou usar essa porra aqui não. O cara, estou com uma droga aqui, saindo perto de mim, não quero estar por essa porcaria não. Quando eu começo a criminalizar uma conduta, eu faço com, primeiro, que as pessoas tenham medo de ser presas. E a partir daí, eu começo a incluir políticas sociais e inclusão social. Eu falo, invente parte para a droga, que vai dar cadeia, se você usar, inclusive, comece aqui a estudar, comece a aprender investimento econômico, financeiro, para você ter uma liberdade econômica, para você comprar o teu carro, para a bicicleta, porque ninguém entra na droga achando que vai ficar miserável, vai ficar pobre. Ele entra na droga achando que vai ficar milionário e rico. Sim. Você pergunta para um jovem, por que você está usando cocaína? Pô, cara, que vai ficar rico. Vou usar essa porra aqui a vida inteira. Só que você pega a Tina Turner lá, acabou com a fortuna dela inteira por consumir drogas. Ela, aquela outra que cantava blues, morreu recentemente, aquela lá que era uma voz meio rouca. Uma outra americana que morreu lá também. Não lembro. Também usava... Aí pega tantos outros, Kurt Coben, pega... Sim, mas daí entra naquela que eu estava falando lá no início. Quando a gente vai falar de entorpecente, eu estava começando a falar lá de artista, de caminhoneiro, com ribite e tal, porque a profissão exige que você se mantenha acordado o máximo de tempo possível para produzir. E aí, vou até melhorar, não é a profissão, mas quem envolve a profissão, empresários, produtores, os donos dos estabelecimentos que estão contratando dos shows, dos eventos, enfim, o cara tem que estar ali. Tem que estar, é uma máquina. E para você não dormir, você faz como? Você tem que usar o caminhoneiro, está ali para trafegar, levar, sei lá, a soja. Vamos lá, agora, aí eu volto para você novamente, é um país que está em constante evolução, o Brasil, um dia vai chegar no ponte ônico, que é difícil. Agora, você pega nos Estados Unidos, por que você tem uma atividade de caminhoneiro regulamentada, com cargo horário definido? Porque eles têm uma malha ferroviária gigantesca. Perfeito. O empresário, o fazendeiro, ele tem a sua própria linha ferra para chegar até os coletores. Sim. Ele pega uma máquina dele lá, coloca, carrega lá os seus vagões e vai lá para a distribuição e vai até os portos. Então, eles têm a malha ferroviária, eles chamam de, como é que eles chamam? Ai, ai, cara. Você compartilha aéreo, marítimo, fluvial, ferroviário, eu não sei, mas vou chamar de coletivo. Não, eles têm várias alternativas de transporte, de uma gestão integrada na produção. Então, você faz com que você valorize a atividade do caminhoneiro, né? Sim. Consequentemente, ele vai trabalhar menos horas por dia com qualidade de vida. Sim. O que que importa mais? É o ter dinheiro ou ter qualidade de vida? Sim. Se eu falasse pra você, ô, cara, vou, você quer um milhão de reais hoje? Depende do que eu preciso. Não, vou te dar um milhão de reais hoje. Você fala, quero. Beleza. Eu te dou um milhão de reais hoje, mas vai morrer amanhã. Por isso que eu falei, depende do que eu preciso. Meu irmão, não sei. Hoje? Não sei. Pra você morrer amanhã? Não sei. Não vai resolver nada. Meu irmão, olha, não sei, não faz essa proposta não pra você. Agora, eu te dou um milhão de reais em 30 anos, 30 anos me dando um milhão de reais? 30 mil? Não, pra você alcançar um milhão de reais em 30 anos, é uma coisa. Eu tenho 30 anos pra me planejar pra isso. Mas o brasileiro planeja a curto prazo. Sim. Pô, eu quero um milhão de reais amanhã. Eu quero estar com meus 100 mil reais no caminhão no final do mês. Isso endivida muito. Sim. O que é um por cento ao mês de empréstimo? Isso eu vejo dentro da nossa classe policial. Muitos policiais afundados em empréstimos com consignado, com isso. Isso tem, hein? Isso tem. E de toda a gente. Desde o soldado até ao mais elevado nível de escalão. Tem. Servidor público de forma geral. Sim. Agente comunitário, médico, todos que dependem de uma finança, porque não tem gestão financeira. Ou querem antecipações. O financiamento não antecipações, ele te prende ao passado. Porque eu estou vivendo hoje algo que eu já consumi. Perfeito. Então, quem pensa em empréstimo te prende ao passado. Quem pensa em guardar dinheiro, pensa em planejar o seu futuro. Então, eu estou dando uma aula de educação financeira para as pessoas que querem aprender. Quem quiser escutar, é que escute. Sim. Mas pense dessa forma. Saia da vida empréstimo. Enquanto nós temos um juro anual nos Estados Unidos de 2, 3% ao ano, no Brasil nós temos 1 a 2% ao mês. O Brasil vai, pô, mas dá 100 reais emprestado. Quanto é o juro? Ah, um por cento. Ah, um real ao mês? Ah, não dá nada. Só que o cara vê que no final do ano ele pagou 12%. Sim. Mais taxa de administração, 13,5% e assim por diante, taxa de banco. Aí o cara se afunda no cheque especial, já cai mais 12, 15% ao mês, termina o ano com 150% de juros. Está lasticado, está esticado. Aí o cara está ganhando um salário mínimo, tendo um salário de 10, 15 mil. Não vai ter salário que chegue. Então, o Brasil tem que ter a disciplina de estar guardando dinheiro para lá no futuro conseguir alguma coisa. Não estou aqui dando estratégias de investimento, não é o objetivo. É que eu tenho a minha estratégia, cada um tem a sua. Isso é preciso estudar e ter conhecimento. Quando tem, né? Quando tem. E quando nós falamos do consumo de drogas, nós estávamos em qual pauta mesmo? Porque eu voltei ao centro financeiro de volta e já fugi do tema. É o público que eu estou falando marca do Itaú. Rapaz, o Itaú... Isso, e tu? Detesto Itaú. Itaú vem junto, né? Então, assim, Xcariote, a gente estava conversando e você... Papo. É isso. Não é ficar amarrado à pauta, não. É um bagulho emaranhado igual mata fechada. Sim. Tudo assim. Você comentou comigo que você toca algum instrumento. Sim, sou violonista. Violinista? Violonista. Violonista? Isso. Qual a diferença? Violinista toca violino. Violino toca violino. Violonista toca violão. Tá, violão, quantas cordas? Seis cordas. Seis cordas. Padrão. Padrão, padrão. Tá. Cara, você canta também o que você comentou. Faça, mano. Engano um pouco. Engano um pouco? Tá. Vamos fazer um barulho? Fazer, fazer, fazer. Inclusive, eu estive cantando no aniversário do Comodantes de Atrás, estive lá cantando no 21º do Batalhão, até lhe convidar para você, de repente, quiser conhecer o trabalho social do José Pocevão, que é um vereador lá de São José Pinhais. Ele vai fazer um evento social no domingo para as crianças da comunidade lá dele, na Vila Nova. E eu vou estar levando lá também o meu equipamento de som para dar um suporte para eles. Eu não faço. O cara fala, vou fazer um evento social para crianças ali na região de São José Pinhais. Muito longe não dá porque tem o custo, né? Mas ali em São José Pinhais, naquelas mediações de bordo do campo, eu leio o material de som, não cobro nada de ninguém. Cara, eu desenrolei com o PM. Como é que é o nome dele? Rapaz do céu. Ele é amigo. Ele é amigo do Sancho e do Gerson. é o teorofilista, é gigante, todo tatuado, monstro. Sou eu, não? Ah, é? Desculpa, mas com esse chassi de frango aí, não. Porra, sacanagem. Não tem jeito, não. Mas o cara é monstro. Seja preso. Chassi de frango foi foda. Essa foi pior que o traficante, cara. Sério? Estou falando, cara. Está vendo, gente? Melhor ser traficante do que chassi de frango. E é preso do mesmo jeito, né? É do mesmo jeito. E é ferro. O que um ia ter que continuar tritando de cadeia. E o outro? Pode ser de 5 a 15 anos, aí, mas... Que aí é... Não, faltar respeito com o servidor público, é isso? Não, não. Eu ia tentar dizer o de um suicídio, cara. Porra, só se desculpa. Porra, veja bem. Indução ao suicídio. Coisa parecida. Cara, eu estou tentando lembrar o nome do PM lá, irmão. Vou afinar enquanto eu vai bater no papo aí. Estou tentando lembrar o nome dele ali. Cara, mas o ponto é, ele começou a aparecer cantando nas paradas. Ele esteve lá no Palácio do Governo cantando lá rock and roll e tal. O papo ali não acredito, né? O cara... Está afinado já? Está afinado já. Então, deixa eu pedir aqui para o André. Fala um modão aí. Ah, não sei se eu vou saber tudo, cara. Faz uma coisa, mas... Faz o que eu sei aqui. O que souber de melhor, então. Manda vir. Vamos lá. Vamos ver se o cara é bom mesmo. Cara, eu vou tocar o cara aqui. Eu admiro ele pela... Pode sentar aqui, irmão. Fica à vontade. Pela forma como ele se posiciona. Está ouvindo o violão aí? Sim. Pela forma como ele se posiciona socialmente. É um cara que tem... O posicionamento está até de esquerda, mas é um cara que tem... Eu acho muito bacana. Um músico excepcional. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor pretensão De acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe Na cabeça e não Tem a menor obrigação De acontecer Se amanhã não for nada disso Caberá Só a mim esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho O que eu perco Ninguém precisa saber Vou chamar outra aqui Rapaz Eu não botei fé não, tá ligado? Tô brincando, cara Eu te juro Eu não botei fé não Até hoje eu não boto fé em mim mesmo, cara? Pô, aí é complicado Tô mal, cara Tô aqui há muito tempo Antes de entrar na polícia Eu tive banda Banda Enigma A gente foi campeão De um festival Em Ponta Grossa Eu cantava em arte de tradição Cantei música gauchesca No passado Hoje tô limitado em repertório Sim Que a atividade policial militar Se eu fosse atuar com música Ela seria meio que incompatível Em termos de horário E cansativo também Ah, com certeza Então hoje toco por lazer Toco, às vezes vou no barzinho Amigo ou outro Pô, dá uma força Vou lá e toco uma musiquinha ou outra Sim E não passa de 3, 4 horas tocando Para quem tocava Pouquinho, 3, 4 horas Mas é que eu tocava muito mais tempo Começava às 10 horas da noite E eu acabava às 5 horas, 6 horas da manhã Tá pego Toquei em carnaval Eu já toquei na Ilha do Mel Toquei no litoral Ô, Sargento Sargento Acompanhei banda Estive em Carandaí Estive em Conselheiro Laurindo Conselheiro Lafayette Minas Gerais Olha Aqui no Paraná Toquei em Pato Branco Cantei Presco Beltrão Cantei Cascavel Ponta Grossa Reserva Castro Carandemir É, eu fui músico Ficou em muita região De quando entrei na polícia Fiquei mais na região de São José Pinhais Falei com um amigo meu O Maurício Alexandre, né Nós tínhamos a dupla Montou uma dupla ali Alexandre e Ricardo E não deu muito certo Daí Não, porque Cara, a gente era meio jovem, né Aí eu Sendo promovido a cabo Terminando a faculdade Focado nas situações aqui da polícia Acabei meio que deixando de lado Ele também Com os problemas particulares dele Acabou priorizando um pouco A atividade profissional dele E a gente seguiu a vida Eu sempre ficaria a música Como algo Saudável pra mim Uma terapia É uma terapia E a minha esposa Acha que é Que gera muita mulherada Coisa e tal Falei, cara Eu queria ter tantas mulheres Que minha esposa falava que eu tenho Só que eu não ia ter dinheiro Pra manter, né É pouco, com certeza Pouco E sempre vai ser pouco E nunca envolvia Assim Profissionalmente Eu não envolvo Tanto a polícia Quanto a minha atividade musical Eu não convivo com essa situação Eu não queria coisa como profissão Profissão Ou com muito respeito Porque Muito que se tem na música É a vulgarização Do artista Pelo comportamento de alguns Ou cachaça demais Sim Ou se envolver com as mulheres Poxa Um mundo contratado Pra chegar lá Tocar E as mulheres iriam ver eles Se você vai pegar as meninas Daqui a pouco Você pode espantar as outras Sempre assim E espanta a rapaziada E vai pegar as meninas Então você vai lá Pra ninguém te ver mesmo Desce do palco e vai embora Sim Só fazer aquele pedaço e deu Vou tocar aqui outra música Que eu acho Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até O tempo fiquei Com outras apenas Um pouco mirei Já tive mulheres Do tipo a devida Do tipo a canhada Do tipo de vida Casada carente Solteira feliz Já tive dozeas E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas E gay de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Ei! Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Caraca, meu irmão Top 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 Finalizamos com a saideira Rapaz Eu não fazia ideia Porque assim Eu tava até aqui pensando Eu fico viajando De vez em quando Apesar de ser publicitário Não seguir carreira De escritor Nada do tipo Mas a gente tem A parte de redação Então eu tava aqui Pensando em textos Em títulos Pro vídeo E tal Pra corte Porque a cabeça não para Tava olhando você tocar aqui Eu falei assim Porra Pensando aqui Não tem nada fechado Pensando aqui Eu falei Cara Mãos que tiram E mãos que acariam Sim, bacana Bacana Saca Porque não tiram Porque quer Tiram Porque no exercício Da profissão Que executa-se hoje Eu nunca entrei na polícia Com o propósito De tirar a vida Sim Ninguém eu acho Ninguém É Às vezes No decorrer da profissão Isso acontece Sem a nossa própria vontade Perfeito Então porque se eu Interesse na polícia Com o propósito De tirar a vida Eu estaria contra Aquilo que eu defendo Perfeito Que é preservar vidas Sim E estabelecer a ordem E aplicar a lei Sim Isso é uma regra da polícia Perfeito E a corporação Não tem esse comportamento Nós temos uma letalidade policial No Brasil alta Por conta de um país violento Sim Em dados estatísticos De 2009 Um estudo apresentado Pelo Fórum Nacional De Segurança Pública Mostravam que nós No Brasil em 5 anos Matemos mais Que a polícia americana Em 5 Em 5 anos O Brasil naquela época Matou 11 mil e poucas pessoas Enquanto nos Estados Unidos Em 30 anos Matou 10 mil e 400 Caraca Muita gente Sim 11 mil pessoas em 5 anos É muita gente Então para você ter uma ideia Mas por que dessa dimensão E horizonte Porque nós temos um país De dimensões continentais Sim Com grandes e graves Problemas sociais Que vão desde o norte Até o sul do país E uma sociedade Que ainda É imatura Frente a essas questões Econômicas Então o brasileiro É imaturo Achando que o horizonte Da economicidade Horizonte Da evolução social Ele acontece De dia para a noite E ninguém está preocupado Com a evolução social Do modo coletivo Preocupado com a minha Evolução social Evolução financeira social Então enquanto o brasileiro Não pensar coletivamente Para um propósito comum Ele não vai alcançar o sucesso Sim Aí as pessoas perguntam Escariote você é político Eu acho que todo brasileiro É e deve ser político Sim Eu na polícia Faço política? Faço Eu em casa faço política? Quando a esposa deixa Na brincadeira faço também Sim E quando você vai no mercado Você tem que fazer isso Sim Se relacionar bem com as pessoas E qual é o propósito da política? É conviver bem Trazer o bem comum para as pessoas E fortalecer aquilo que é positivo E combater aquilo que é negativo A política em casa Vamos reduzir a A política em casa É redução do consumo de água Vamos reduzir o tempo de banho Reduzir o tempo de televisão Apagar uma luz à noite Trontar a minha lâmpada calórica Por exemplo, LED E assim por diante São políticas econômicas Que eu convivo em casa Sim E se você levar isso Para um horizonte maior Você percebe que as coisas Vão evoluindo Perfeito Então o grande problema Das pessoas é entender Que nada se resolve com política Enquanto tudo se resolve Com política Mas nós pensamos política A cada ano eleitoral Presidente e governador E fica aquela polarização Ah, Lula, Bolsonaro Lula Ninguém discute ideias Perfeito Certo Muitos questionam aí Eu não estou defendendo o político E nem defenderia o político Porque eu não gosto do perfil político dele Mas ele falou coisas coerentes Em alguns depoimentos que eu ouvi Um certo deputado de esquerda Que está eleito hoje Comentou algumas coisas Sobre a segurança pública Que eu discordo Mas em outras situações Ele também não está errado Sim Vou testar o nome Deve conhecer o Renato Freitas Houve um debate Criticando ele Ah, ele falou mal da política Falou Em algumas situações Eu entendo que ele falou mal Em outras situações Ele falou devidamente bem É um cara que Embora eu não concordo Com o posicionamento político dele É um cara que todo mundo sabe Que é um cara notório Conhecedor da lei Em muitos pontos Eu discordo dele Porque ele não tem o conhecimento Da informação específica Da segurança pública E das nossas dificuldades Em outros pontos Eu concordo com ele Quando temos uma polícia Reativa e fortemente armada Discordo, por exemplo A desmilitarização Nossa resposta à criminalidade Não está na desmilitarização Das polícias Isso não vai tornar a polícia Melhor ou pior Vai simplesmente tornar a polícia Um outro nome Se eu mudar a polícia militar Para a polícia Sei lá, do Estado Vai resolver o problema? Não O problema social vai continuar O problema econômico vai continuar Os bolsões de pobreza vão continuar A falta de educação econômica vai continuar A falta de educação social vai continuar E o problema da delegaciação vai continuar Sim Tudo continua Eu tornar a polícia Sei lá Polícia intergaláctica Do Estado do Paraná Vai resolver o problema? Não vai resolver Então o problema não está no sistema militar Ah, mas o sistema militar Ele comporta uma polícia violenta Os militares são obrigados a cumprir ordens Não absurdas Ordens legais Hoje nós questionamos leis Eu sou questionado como chefe de equipe Como sargento Eu também questiono o meu chefe O meu chefe questionou o chefe dele Dizem..